Olá pessoal, bom dia. É o Teacher Carlos. Vamos começar a nossa aula? Então vocês tem que abrir o livro, por favor, na página 58. Nessa unidade, a unidade 5, nós vamos trabalhar mente, mind, body, corpo, spirit, espírito. Talk about the body and health. Então, conversar sobre o corpo e a saúde. In this unit, we will talk about health problems and remedies. Então nós vamos nessa unidade conversar sobre problemas de saúde e remédios. Have a conversation at the doctor's. Tem uma conversa no médico, no consultório. Write a message of advice to a friend. Escrever uma mensagem de conselho para um amigo. Vocês tem que olhar aqui. Está tudo numerado, as partes do corpo. E vocês vão ter que ligar com as palavras que estão na página 58. Então são todas essas partes do corpo aqui que vocês têm que saber. Então, arm, é braço. Chest, peito. Chin, queixo. Toe. O dedo do pé. Knee, joelho. Back, costas. Thumb, é polegar. Shoulder, ombro. Foot, é pé, no singular. Feet, é pés, no coral, né? Cheat, bochecha. Stomach, estômago. Elbow, cotovelo. Mouth, boca. Head, cabeça. Neck, pescoço. Finger, dedo. Bone, osso. Osso, wrist. Pulso, forehead. Testa, ankle. Tornuzelo. Leg, perna. Então, isso aqui vocês têm que pegar essas palavras que eu já adiantei para vocês. E vocês vão ter que fazer, colocar o número aqui. De acordo com a numeração lá. Aqui, complete the mind map. É um mapa mental. With the words from exercise one. Talvez isso ajude vocês a memorizar melhor essas palavras. Então, vocês vão ter que colocar as palavras aqui relacionadas ao upper body. É a parte do cima do corpo. E o lower body é a parte de baixo. Do corpo. É a perna. É abaixo da barriga. Tá bom? Então, aqui tem um fato interessante, engraçado. We have around 300 bones when we are born. But only around 200 as adults. Então, nós temos cerca de 300 ossos quando nós nascemos. Mas, somente cerca de 200 ossos quando adulto. Esse pair work vocês não precisam fazer. Tá? Agora, vocês vão para a página 59, page 59. Vocês vão ter que ligar as frases com os pictures aqui. Com as figuras. É relacionada, relacionados a problemas que você tem algum problema no... Cortou a mão. Algum problema de saúde que aconteceu. Tá? Depois vocês vão ouvir, verificar e repetir. O primeiro, ó. I twisted my ankle. Eu torci o meu cotovelo. I cut my hand. Eu cortei a minha mão. A letra C. I broke my leg. Eu quebrei a minha perna. I burned my finger. Eu queimi o meu dedo. I pulled the muscle. Eu distendi um músculo. I bumped my head. Eu bati minha cabeça. I got a blister. Eu tenho uma bolha. I got a sprinter. Esse aqui é lasca. Aquela lasquinha de madeira. Eu tenho uma lasquinha de madeira na pele. Isso acontece muito, né? Continuando, guys. Ele tem um... Out. Esse out é I, em inglês. De dor, relacionado a dor, né? Aqui, esse... Aqui eles falam como flog. Em vez de falar blog, né? Do Liam's vlog. Vlog, na verdade, né? Então, o que vocês fazem? Vocês vão ouvir. Ele fala muito rápido. É um inglês americano. Tá? Vocês vão olhar aqui, ó. Look at the picture. Olhem o picture, né? What is Liam wearing? O que o Liam está vestindo? How do you think he feels? O que... Como você acha que ele se sente? Ok? Aí vocês procurem responder aqui, o que não, o que ele está vestindo. Que seria camiseta, t-shirt, tá? E vocês respondam. Aqui, com base no listening, vocês têm que falar aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu com o Liam. Então, ele vai contar a história dele e vocês vão responder. He had an accident while he was going to a soccer game. Ele teve um acidente. Ele caiu de sua bicicleta antes da partida de futebol e se machucou. He hurt himself while he was playing soccer. Então, ele se machucou no momento que ele estava jogando futebol. Se vocês vão ver aqui no começo, ele conta uma história. E depois ele muda e fala a verdade. Aí vocês vão descobrir o porquê que aconteceu, para vocês não circularem. Então, assistam até o fim. E vocês vão descobrir qual é a alternativa correta, tá? Não vai na primeira que ele está falando, porque ele muda. Ele vai falar a verdade depois, tá, pessoal? Continuando, na mesma página, agora a blister que eu falei, né? Eu estou voltando para aquele exercício, tá? Agora a splinter que eu falei. Esse aqui não estava lá no outro slide. I dislocated my shoulder. Eu desloquei o meu ombro. E vocês vão ter que ligar. E eu acabei não falando isso que não estava lá. Outra coisa. Eu vou voltar agora para a outra parte dele de novo, tá? Do áudio lá do vídeo que ele está falando. Com base naquele vídeo, vocês vão ter que complete the paragraph with the missing word. Vocês vão completar o parágrafo com as palavras que estão faltando. Então, ele está falando alguma coisa. E vocês, com base no que vocês estão ouvindo, vocês vão completar. Então, fala. Liam has just come back from there. O Liam acaba de voltar da onde? Where he had in. Onde ele teve o quê? He broke. O que ele quebrou? Fingers. Quantos? Ele quebrou. He was the match. Na partida. He was o quê? Na partida. Quando o Enar ran in front of him. Correu em frente dele. And he... E ele... O que aconteceu? Caiu de sua bicicleta, tá? Aqui o três. É uma pergunta, mas esse três aqui, vocês não precisam fazer. Have you or someone you know ever broken a bone? Or had an x-ray? Você ou alguém que você conhece já quebrou um osso ou fez um raio-x? What happened? O que aconteceu? Então, share your story with a partner. Então, aqui seria a parte de conversação. A gente vai pular essa parte, tá? Vamos ver aqui o check it out. Check the meaning of these phrases. Então, verifiquem o significado dessas frases. Então, vocês vão olhar lá no texto. Vocês vão ver que aparece. A primeira é em My Dream. Os meus sonhos. How stupid is that? O quão estúpido é isso? Things can't get much worse than this. Então, as coisas não podem ficar pior do que já está, do que isso, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pulei alguma coisa. Tem um detalhezinho aqui, que é muito importante. Olha, use possessive adjectives when talking about a person's body parts, not the. Então, use o adjetivo possessivo quando vocês estiverem falando das partes do corpo de uma pessoa, tá? Não usa o de. O the or the, depende, né? She twisted her ankle. Ela torceu o tornozelo dela, o seu tornozelo. Então, pode ver aqui que não colocou o the. Não tem, tá? Not, ó. Não usa desse jeito. Not. She twisted the ankle. Tá errado. Tá? Não põe o the. É esse detalhezinho, é esse detalhezinho aqui. Esse aqui vocês não precisam fazer ainda, né? Não tem, acho que mais pra frente vai ter exercício explicando melhor isso aqui, tá? Seria que vocês teriam que dar conselho para os problemas que aconteceram lá. Cortei a mão, o outro tem uma bolha. Vocês tinham que dar um conselho pra aquilo. Esse aqui eu vou pular também. Tem o pair work, vocês não precisam. O challenge também, vocês podem pular. Ok, pessoal? Na página 60, é um exercício de reading, né? É um exercício de leitura. Vocês também têm um listening. Eu acho que vai ajudar muito também pra vocês perceberem como que as palavras são pronunciadas, ajuda. Tá? Então, a gente vai trabalhar nesse aqui. Aqui vocês trabalham a compreensão de texto, vocabulário. E vocês já vão vendo o novo ponto gramatical, que ele não está destacado aqui. Mas, algumas vezes eu vou mostrar pra vocês, a hora que eu estiver explicando esse texto. Então, primeiro vocês vão ouvir, tá? Ouçam o nativo, né? Falando sobre esse texto. E depois a gente vai trabalhar a tradução e a interpretação. Tá? Então, vamos lá. Unit 5. Reading and Grammar. Talk about having something done. Exercício 2. Would you change your appearance to help a charity? In the U.S., people often do challenges to raise money for a charity. They climb a mountain or run 10 kilometers, and their friends and family give money to the charity in exchange for them completing the challenge. What would you do for a good cause? Would you be willing to change your appearance? Well, that's exactly what these people did. Mark Fischbach from Hawaii is a YouTuber with the online name Markiplier. He has raised hundreds of thousands of dollars for charity over the years by encouraging his 18 million subscribers to donate money during live streams. In one streamed event on his channel, he promised to have his hair dyed pink if his followers raised $100,000. Thanks to his followers, he reached that target and had his hair dyed. He has since had his hair dyed lots of colors for different charities. In his last event, he raised over $400,000 for Save the Children. Tom Brady, an American football player with the New England Patriots, had his head shaved to make money for a cancer hospital. Tom Brady took part in the Saving by Shaving event and raised $7.5 million in the process. Tom's mother, Galen, is a cancer survivor, so this charity was close to his heart. The live shaving was part of an event where Granite Telecommunications promised to give over $5 million if 1,000 other people agreed to get their head shaved. Tom isn't the only American football player from the Patriots to take part in such an event. Rob Gronkowski annually has his head shaved in the Buzz Off event at the Gillette Stadium, which raises money for children with cancer. If you don't feel like having something done to your appearance for charity, there are plenty of other creative ways to raise money. One popular way to raise money is to wash people's cars for charity. For five years running, Sagar Chavla and his brother Rohan have raised money for UNICEF by washing cars and selling lemonade. Most years, around 20 people have had their car washed by the brothers, and they have sold a lot of lemonade. Typically, they raise around $1,500 for charity. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Would you change your appearance to help a charity? Vocês mudariam a sua aparência para ajudar a caridade? In the US, people often do challenges to raise money for a charity. Então, nos Estados Unidos, as pessoas com frequência fazem desafios para levantar dinheiro para a caridade. They climb mountains or run 10 kilometers and their friends and family give money to the charity in exchange for them completing the challenge. Então, eles escalam montanhas, correm 10 quilômetros e os seus amigos e a família dão dinheiro para a caridade em troca que eles completem o desafio, a prova. What would you do for a good cause? O que vocês fariam por uma causa, uma boa causa? Would you be willing to change your appearance? Você desejaria mudar a sua aparência? Well, that's exactly what these people did. Bem, isso é exatamente o que essas pessoas fizeram. Esse Mark Fishback, esse cara aqui, ele é do... He's from Hawaii. He's a YouTuber with the online name Mark Plyer. Então, ele é um YouTuber do Havaí e ele tem o nome de Mark Plyer no YouTube. Ele fica online, usa esse nome. He has raised hundreds of thousands of dollars for charity. Então, ele levantou milhões de centenas de dólares para a caridade. Over the years. Ao longo dos anos, by encouraging his 1.1 million subscribers to donate money. Então, incentivando os 18 milhões, 18 milhões de assinantes a doar dinheiro durante a live stream, a transmissão ao vivo. In one streamed event, uma transmissão ao vivo, on his channel, no seu canal, he promised to have his hair dyed pink. Do Prometeu, aqui já é o primeiro ponto gramatical, olha, tá vendo? To have his hair dyed pink. Em tingir os seus cabelos. If his followers raised one hundred thousand dollars. Se os seus seguidores levantassem cem milhões de dólares, né? A hundred thousand dollars. Cem mil dólares. One hundred thousand dollars. Cem mil dólares, na verdade, né? Thanks to his followers. Obrigado aos seus seguidores. He reached the target and had his hair dyed. Ele atingiu o seu objetivo e atingiu os seus cabelos, né? He has since had his hair dyed lots of colors for different cherries. Ele, desde então, tem tingido o seu cabelo de várias cores, né? Para diferentes caridades. Então, no último evento, ele levantou mais que cem mil dólares para salvar as crianças, tá? Esse aqui, Tom Brady, o Brady, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um jogador de futebol americano. Com esse patriota de Nova Inglaterra, né? É o nome dessa, dessa organização. New England Patriots. Had his hair shaved. Então, ele teve a sua cabeça raspada. To make money for a cancer hospital. Então, para levantar dinheiro, foi um hospital de câncer. Tom Brady, ele participou desse saving by shaving event, nesse event, and raised 7.000.000 dólares in the process. Ele levantou 7.5 milhões de dólares no processo. Tom's mother, Gallin, is a cancer survivor. Então, a mãe do Tom, Gallin, é uma sobrevivente de câncer. So, this chariot was close to his heart. Então, essa caridade estava perto do seu coração. The live shaving was part of an event where Granite Telecommunication promised to give over 5.000.000 dólares if 1.000.000 other people agreed to get their heads shaved. Então, essa live shaving, de raspar, foi parte do evento onde a Granite Telecommunication, essa empresa, prometeu em dar mais que 5.000.000 dólares Se mil, se mil, se mil, outras mil pessoas concordassem em raspar suas cabeças. Tom isn't the only American football player from the Patriot. Ele não é o único jogador do futebol americano do Patreon To take part in such an event Em participar de tal evento Rob, esse nome aqui que eu não entendo direito Não dá pra pronunciar Graham Qualis Não é americano esse nome Annual he has his head shaved in the bus off Então anualmente ele raspa sua cabeça nesse bus off Que é outro evento At the Gillette Stadium Nesse estádio, nesse nome aqui Gillette Which raises money for children with cancer Que levanta dinheiro para as crianças com câncer Continuando na página 60 If you don't feel like having something done Olha o ponto gramatical aqui Apareceu várias vezes Se você não tem vontade de fazer alguma coisa Mudar alguma coisa na sua aparência To your appearance for charity Na sua aparência para caridade There are plenty of other creative ways to raise money Então tem muitas outras coisas Outras maneiras criativas Que você pode fazer para levantar esse dinheiro One popular way to raise money Is to watch people's car for charity Uma maneira popular de levantar dinheiro É lavar o carro das pessoas para caridade For five years running Então cinco anos seguidos Essa pessoa Sager, Chola And his brother, Rowan It's your irmão Rowan Levantaram, have raised money for Unicef Levantaram dinheiro para o Unicef By washing cars Lavando os carros And selling lemonades E vendendo limonadas Most years around twenty people Have had their car washed Então, por muitos anos Cerca de vinte pessoas Tiveram Have had Outro ponto gramatical aqui Have had their car washed Tiveram seus carros lavados Depois vocês vão entender Por que tem essa construção Have had their car washed É diferente do português Então, buy the brothers Pelos irmãos And they have sold A lot of lemonades Eles venderam muitas limonadas Esse, typically They raised around One thousand five hundred dollars For charity Então, tipicamente Eles levantaram cerca de Mil e quinhentos dólares Para caridade Ok, guys Agora aqui, ó Talking about Have had something done Conversar Sobre ter alguma coisa feita Look at the pictures Vocês vão olhar os pictures As figuras Which picture shows Qual é a figura que mostra Someone getting their head shaved Alguém tendo sua cabeça raspada Someone with dyed hair Alguém com os cabelos tingidos Ok? Esse aqui é number four Find the names of the people Who made the chains listed In exercise one And where they are from Então, você tem que achar O nome das pessoas Aqueles nomes difíceis De pronunciar Eu acho que Alguns deles não são Inglês, né? Alguns nomes realmente São complicados De você conseguir fazer a pronúncia Tem que verificar com calma É... Que fizeram, então Pagem O nome das pessoas Que Fizeram mudanças Né? Que estão listadas No exercício 1 E de onde eles são Né? Que participaram Fizeram mudanças Na aparência De onde eles estão De onde eles são Eles fizeram isso Para ajudar A caridade Né? Para fazer caridade E depois disso Número 3 Vocês tem que Answer the questions Responda as perguntas Who does a Mark Plyer Get donations from? De onde, né? De quem o Mark Plyer Conseguiu as doações? How much money Did his last hair dyeing make? Quanto dinheiro A última vez Ele conseguiu fazer Com o tingimento do cabelo, né? Which chariot Has he raised The most money for? Então, para qual Qual qualidade Ele levantou A maior parte Do dinheiro? Qual foi a instituição De caridade? Why did Tom Braid Want to raise money For cancer? Por que o Tom Braid Queria levantar Dinheiro Para o Para o câncer? How many other people Had their head shaved With Tom Braid? Quantas outras pessoas Tiveram Suas cabeças Raspadas Com o Tom Braid? Who are Sager And Rowan Shawla? Quem são Essas duas pessoas? Tá? Esse pair Work Vocês não precisam Fazer que é a parte Conversação Mas eu vou traduzir What do you think About What these people Did O que vocês acham Sobre essas pessoas Sobre o que essas pessoas Fizeram Vocês mudariam a sua aparência Para ajudar a caridade? Ok guys Essa aqui é a última Último Slide É Assistam Bastante esse vídeo Se não assistem Na primeira vez Não entender Anotem os vocabulários Se tiver dúvida Me mandem um zap Procurem Fazer Me entregar Mandar isso Um dia antes Da data limite Tá? Que assim eu vou poder Anotar Quem entregou No prazo Vale nota Né? Vocês sabem Que tem a nota de participação Se vocês não fizerem Essa lição Eu não tenho como dar a nota Não é só a participação Na aula Vocês também Tem que fazer A parte de vocês Que é a lição de casa Essa lição aí Tá? Então é isso pessoal Qualquer dúvida Me fale E mande um zap Thank you Very much Ok? Have a nice week Bye bye See you